Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam bem, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Celebrando Verde à Vida e hoje nós vamos de costura criativa. Hoje eu vou fazer pezinhos de porta. Eu tenho feito, né? Eu fiz pra mim, fiz um pra mim. Na verdade, eu já tenho um da cozinha que eu fiz há muito tempo. Eu fiz um braçalho e eu mostrei pra vocês naquele vídeo anterior, onde eu mostrei os artesanatos da minha casa, né? Tô olhando aqui a claridade. E aí, agora mais pessoas me pediram. Eu vou fazer mais pezinhos pra mim, porque tô precisando. Quero fazer um pra lá pra cima, pro meu quarto, que às vezes a porta bate lá e eu coloco um banquinho, pra vocês terem uma ideia, né? Tô conversando com vocês, tá me cortando. Pra vocês terem uma ideia, eu coloco um banquinho assim, segurando a porta pra porta não bater, né? Então, eu tô fazendo pezinhos de porta. Eu comecei a fazer e vou mostrar pra vocês o que eu já fiz, explicar e continuar com a criação aqui, tá? No último vídeo eu mostrei pra vocês meus artesanatos da cozinha, da sala, principalmente da cozinha, né? Eu tenho bastante coisinhas que eu fiz e faltou muito pra mostrar ainda, viu, gente? Faltou artesanatos pra... que eu não mostrei, costuras que eu fiz, que acabou não dando tempo de mostrar. Que eu vou fazer um segundo vídeo, que eu percebi que o pessoal tá gostando, gostou, sabe? Então, eu vou fazer. Mas vamos falar o que eu vou fazer hoje, né? Deixa eu abaixar a câmera aqui, pera um pouquinho. Olha lá. Hoje é o seguinte, né? Aqui, isso aqui, ó, é um pezinho de porta, né? Ainda não enchi ele, ó. É um saquinho, na verdade. Eu falei pezinho de porta, é um saquinho, ó. Tá vendo? Aí, as costas do saquinho, eu fiz esse pano, eu emendei aqui, ó. Fiz nesse pano floral muito lindo. Ó, as beiradinhas aqui, pus esse rosinha pra dar um destaque. Isso aqui é jeans, eu fiz com um pedacinho de que sobrou, de uma barra que eu fiz, de uma calça jeans, sobrou um pedaço. E fiz essa aplicação em zigue-zague, que ficou uma fofura. Que é de gatinho, né? Que eu amo gato e eu amo desenhos assim de gato. Tanto é que eu tô com uma camiseta de gato, ó. Ó, que linda essa camiseta. É de um gatinho, ó. Então, eu fiz... Aí, eu achei, gente, pra... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu achei, ó, eu fiz um risco copiando da internet, eu achei esse risco aqui, ó. Aí, ele tá assim duas vezes, porque é o maior e o menor. E eu passei no tecido com carbono, porque com aquele papel mais clarinho não pegou, né? Mas a gente pode recortar assim, ó, aqui, pôr e riscar em volta também. Que é uma boa também. Tem aquelas canetinhas que eu preciso comprar, gente, que é lá depois com o ferro quente, passando, ela some. Você põe no tecido, costura tudo, depois você passa, ela some. Mas deu super certo fazer desse jeito que eu fiz aqui, tá? Então, como que eu fiz? Eu peguei o gatinho, né? Peguei esse tecido estampado, ó. Ele tá de costas, o gatinho, ó. Por isso que não aparece nem olho, nem boquinha. Peguei ele, coloquei o carbono em cima desse estampado. Só que ele tava grande, eu recortei depois. É uma técnica que eu fiz, que eu achei que pra mim serviu muito bem. O que que eu fiz? Eu, o pano, ele tava assim, ó, deixa eu mostrar. Ele tava tipo assim, inteiriço. Aí, eu risquei, só que ele era o estampado, né? Eu risquei no carbono. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, pus ele em cima do jeans, aqui, ó. Pus primeiro em cima do jeans, alfinetei. E fiz zigue-zague em volta. Só pra vocês entenderem. Olha o zigue-zague aqui, ó. Eu escolhi o zigue-zague não muito grande, em volta. Depois que eu fiz o zigue-zague na volta toda, com o jeans já, o tecido de baixo, já, já fiz em cima. Aí, que eu vim com a tesoura, uma tesoura essa, peguei essa grandona, mas pode ser aquelas tesourinhas pequenas, que tem a ponta fininha. Fui recortando aqui em volta, ó. Vocês entenderam? Fui recortando em volta, bem rentinho, ao ponto zigue-zague. E olha como fica a linda aplicação. Aí, aqui em cima, eu coloquei um retalhinho desse mesmo estampado, né? Embaixo também. E ficou um saquinho, certo? Agora, falta encher ele, encher e colocar, e costurar aqui, que eu posso fazer ou com velcro, mas eu não tenho. Então, eu vou fazer, eu tinha feito, eu desmanchei, porque eu quis cortar um pouquinho menor, tava muito comprido. Ou pode fazer com ponto invisível, ou pode até, se tiver jeito de fazer, dobrar, né, por pra dentro, e fazer um pontinho aqui na máquina. E aí, eu fiz um saquinho. Esse saquinho aqui é de areia, tá? Tem areia aqui dentro. Como que eu fiz esse saquinho? Bom, o saquinho não tem muito segredo, você faz nas mesmas medidas desse, só que você pode fazer um pouquinho menor, pra ele entrar, não entrar muito forçado, né? Só que aqui tem dois saquinhos de areia aqui dentro, ó, pra ficar bem reforçado. Eu enchi o saquinho de areia, o tanto que eu achei que tava legal, aqui tem um quilo e duzentos, tá? E depois eu fiz uma capinha, um forrinho. Por quê? Ah, não sei, eu acho que fica mais reforçado, sabe? Aí, eu peguei esse tecido meu aqui, que eu tenho aqui, que inclusive é muito lindo, ele é bem grossinho, é um tecido de tapeçaria, sabe? Eu tinha esse tecido aqui. Ó, dá pra sentir aqui o nozinho do saquinho da areia. Mas eu vou fazer um pra com vocês passo a passo. Aí, a gente vem aqui, o saquinho já tá aqui pronto, e coloca lá dentro. Esse vai entrar bem justinho, porque eu fiz, mas tá não muito justo não, ó, tá entrando bem. Aí, você vai colocar aqui. Gente, eu fico explicando assim, muito explicadinho. Desculpem, tá? Muita gente não gosta. Mas é porque tem gente que quer bem explicadinho pra entender tudo, né? Então, isso aqui é bem fácil, gente, não tem muito segredo. Ó, ó, coloquei aqui dentro, ó, o saquinho lá, né? Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar, que nem eu falei pra vocês aqui, um tanto até generoso, porque eu não queria que ele ficasse muito comprido, né? O outro, eu vou fazer um outro mais, mais, é, não tão retangular, mas puxado com um quadradinho. Vira, é um travesseirinho, né? A gente vira aqui as pontinhas, ó, bem direitinho, a quantidade necessária, ó. Aí, a gente põe alfinete, e vocês vão, ó, alfinetar e fazer o pontinho invisível e pronto. Tá pronto o pezinho de porta. Depois, no final, eu vou fazer e vou, e volto com ele já costuradinho pra vocês verem. Não ficou uma fofura esse pezinho de porta em jeans com esse gato estampado? Eu acho essa estampa linda. E atrás ficou assim, e aí, ele vai ficar assim na porta, no chão, assim, ó, é um travesseirinho, né? Aí, vocês estão vendo que tem um gato lindo aqui, né? Olha a ideia que eu tive. O preto pega muito pelinho. Eu tinha esse tecido preto aqui, que também é tricoline. Ó, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei o tecido, né, retangular aqui em cima, já com o gatinho riscado. Fiz a costura de overlock em toda a volta, e depois, com a pontinha da tesoura, eu vim cortando em volta. Gente, esse sistema é muito bom. Porque, assim, se você recortar o gatinho, cortar ele em volta toda, aí, põe aqui em cima, né, põe no alfinete, e vem com o zigue-zague, também dá certo. Só que eu me ajeitei mais assim, eu achei mais seguro, pro pano não ficar enrolando aqui. Eu achei... Mas eu vou fazer do outro jeito, uma próxima vez, pra ver, tá? Aí, a ideia desse aqui é o seguinte. Eu tenho essa garrafa aqui, é de desinfetante, de desinfetante. Eu cortei ela, ó. Cortei esse tanto aqui. Depois eu passo os centímetros. E... Ah, eu vou passar as medidas. Aí, essa ponta aqui, eu tô com vontade de pôr aqui. Não sei, tem dúvida ainda, mas acho que eu vou fazer isso. É a parte de cima dela. Ó, a gente enfia bem. Aqui, ó. Fica um peso de porta. Aí, você cola, né, pra não escapar. Cola com fita aqui, ó. Vou fazer isso. Aí, a gente enche aqui de areia. Por aqui com funil, ou com... Faz um cone com papel, quem não tiver funil. E enche de areia. Tampa, pra não ter perigo. E forra. Só que assim, primeiro, a gente faz essa parte de forrar. Que eu vou usar esse aqui, ó. Que já tá cortado na medida que eu quero. Primeiro, a gente vai fazer a cola, aqui, ó. E forra. Depois, pode ser antes ou depois, mas eu prefiro com ele mais leve. E depois, a gente... Depois que forrou, que colou aqui, deixa essa parte de cima aqui, assim, ó. Deixa eu mostrar, né? Que eu tô ensinando, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui o pano. O gatinho, ele ficou grande até. Deixa eu vir bem aqui em cima. Bem aqui na... Quando termina. Antes de afunilar. Ó. O gato bem retinho, ó. E aí, eu vou forrar aqui. Eu vou colar com cola quente. Gente, eu vou fazer uma dobrinha assim. Essa dobrinha aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui, pra não ficar fiaco aqui. Eu vou fazer na máquina. Vou fazer uma costurinha aqui na máquina. Aí, depois, eu venho com a cola quente. Colo aqui. Deixando um espaço aqui embaixo. Eu vou fazer junto com vocês. Então, primeiro, eu vou costurar. E vou deixar pra pôr areia depois. Vamos aqui no... Vamos montar esse junto. Junto com vocês, eu vou montar esse aqui. Eu vou parar o vídeo pra fazer a costura. Vou fazer uma costurinha preta. Aqui, assim. Tá? Depois, eu vou passar a medida. Esse daqui, ó. Já vou passar já. Esse saquinho aqui. Esse travesseirinho aqui. Aqui, eu já pus os alfinetes. Depois de pronto. Ele vai ficar com... 25... Por... 15. 25 por 15, né? Eu medi bem aqui. Por cima. Aí, lógico. Tem que deixar a... Todas as costuras, né? Esse, eu não costurei dos lados aqui. Esse, eu costurei aqui atrás. Porque eu queria pôr isso aqui. Então, eu fiz todo ele aberto. Fui costurando e fechei. Vou costurar agora aqui. E aí, eu fiz todo ele aberto. E aí, eu fiz todo ele aberto. E aí, eu fiz todo ele aberto. Ó, eu já fiz a costurinha aqui, ó. Pra não ficar desfiando uma costura assim, ó. Só dobrei uma vez e fiz a costura, né? Que eu vou usar agora cola quente. Então, agora é a parte bem... E... Observação. Vocês viram que coisa mais linda? Esse tecido... Ó, esse tecido de bolinha. Esse tecido de bolinha no preto. Quando eu vi esse tecido, eu falei, nossa. Vai ficar lindo. No preto. E olha como ficou. Vai ser um peso de porta muito chique, né? Então, como que a gente faz aqui, ó. Eu já coloquei aqui. Ah, eu vou pôr a fita. Eu vou lá buscar a fita. Ó, eu coloquei a fita aqui. Pra prender bem um no outro, né? Ele ficou bem presinho. Mas é bom sempre reforçar, né? Ó, beleza? Então, o que que eu faço agora? Eu vou vir aqui. O desenho tá... Essa é a parte de baixo, né? A garrafa. Verifico aqui como que tá, né? O gatinho, ó. Vou puxar até um pouquinho mais pra baixo. Deixa eu ver. Ó, vai ficar assim. Aí, eu venho... Nessa posição. Eu vou vir com cola quente. Deixa eu virar ao contrário. Pra vocês verem. Ó, vai ficar sobreposto. Eu vou ver aqui. Vou ligar o ferro e já volto. Gente, eu tinha ligado a cola, mas eu até desliguei. Pelo seguinte, eu tive a ideia. Eu tinha tido essa ideia e tinha esquecido, na verdade. De colocar, ó, uma tirinha da mesma cor do gatinho, né? Peça de bolinha. Cortei aqui uns três centímetros. E eu vou pôr ela aqui, ó, avesso com avesso. Não, direito com direito. Eu vou pôr ela aqui e vou fazer uma costura. Vou fazer uma coisa bem simples. Eu quero que fica uma barrinha aqui em cima, quando eu amarrar, que vocês vão ver, igual o gatinho. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Um pezinho de máquina. Depois, eu vou virar assim. E costurar por dentro. Ou colar. Com cola quente. Acho que eu vou colar. Vou só costurar aqui, ó. Entendeu? Aqui. E depois eu viro. Acho que eu vou ter que fazer uma bainha, né? Se eu for colar. Vou fazer a bainha primeiro. Vou fazer uma bainha aqui. Vou costurar aqui e depois eu viro. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazendo e vou mostrando. Falei que eu vou fazendo e mostrando, ó. Fiz uma barrinha aqui, ó. Bem pequenininha, olha. Tá vendo? Só pra não ficar desfiando, né? Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou virar, vou costurar aqui. Acertar direitinho aqui. Deixa eu alfinetar. Sempre bom alfinetar pra ficar certinho, né? Aqui eu vou costurar um pouquinho mais. Pra depois fazer isso aqui, ó. É pezinho de porta. Então, não é uma coisa, assim, uma costura, uma roupa que precise ficar tão perfeito. Mas a gente gosta de fazer bem bonitinho o melhor possível, né? A minha filha, minha filha pediu pra eu fazer uns três pra ela. Pronto. Fazendo e mostrando, ó. Passei uma costura aqui, ó. Fiz a barrinha, agora passei a costura aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer junto com vocês. Vou vim cá. Outra coisa que eu preciso comprar. Depois, quando eu for lá na loja, é uma loja aqui em São Bernardo. Quando eu for lá comprar as coisinhas que eu preciso, eu mostro minhas comprinhas pra vocês, pra quem gosta de ver, né? Porque o meu ateliê ainda falta muita coisinha, né? Deixa eu ver se assim ficou legal a quantidade de tecido. Vai ficar uma nervurinha assim, nervurinha. Vai ficar um pedacinho, acho que eu vou costurar aqui em cima. Ó, vai ficar assim. Eu acho que eu vou colar, tô pensando em colar, pra não aparecer nenhuma costura. Dobrar assim, ó, bem em cima. Vou até alfinetar. O que eu tô fazendo na minha cabeça, viu? Já vi muita gente fazendo pezinho de porta. De tudo quanto é jeito, né? Põe flor, põe com garrafa, né? Mas esse aqui, do jeito que eu estou fazendo aqui, é... Eu criei, né? A gente cria, né? A gente se inspira. Pode se inspirar. Ó, vai ficar assim o gatinho. Com esse pedacinho. Quando eu franzir aqui, ó, vai ficar essa parte em cima. Vai ficar bonitinho, né? Só que eu vi que ficou um lado mais... Aqui ficou mais tecido. Deixa eu arrumar aqui. Vou virar aqui. 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 Pronto. Meio ruimzinho, né, de colar? Mas dá certo. Aqui ficou excesso de cola, a gente tira. Aí, a gente tira esses fiozinhos, né, corta fiozinho da linha, né, com a tesoura. Excesso de cola a gente tira. Aqui ficou um excessinho de cola. Vou tirar. Pronto, aqui colou. Agora, nós vamos colar, não vou nem desligar o ferro, nós vamos colar essa parte aqui. Então, arruma tudo de novo. A parte que eu costurei, a parte da costura que tá aqui, ó, pra fora, né? Então, vamos começar aqui. Ó. Aí, eu vou envolvendo. Assim, vou colar aqui. Só que eu tenho que ver se o desenho tá legal, tá reto e tá bonitinho, né? Vou pôr mais pra baixo. Aí. Aí. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos. E eu vou falar do vídeo que eu coloquei na quinta-feira, o vídeo anterior a esse. Aí, eu coloquei um vídeo que eu... Esse vídeo eu fiz ainda na chácara, ensinando a fazer textura em latinhas. Latinhas em forma de desenho de casinhas, né? Que eu faço. E eu fiz um vídeo ensinando a fazer a textura, a pintura. Tudo muito simples, mas muito gostoso de fazer. E aí, teve gente que achou estranho. Não é? Esse vídeo é o vídeo da chácara e ela não mora mais na chácara. Então, é porque eu repliquei o vídeo, tá? É um vídeo antigo, mas antigo. E são vídeos que ensinam a fazer essas coisas, né? A textura na latinha, a pintura, as portinhas, a janelinha, como eu faço. E aí, eu achei interessante colocar esse tipo de vídeo de novo no canal. Porque esse vídeo que eu coloquei das latinhas... Eu fiz vários vídeos de latinhas. Fiz com decopagem, que eu tenho no canal. Mas eu tinha um outro canal, pra quem não sabe, que chamava Nádia Fatibene. O canal tá aberto ainda, ele tá lá. Quem quiser ir lá, tem vários vídeos lá. Então, eu tinha dois canais. O Celebrando Verde e o Nádia Fatibene. Aí, eu achei que tava muito difícil pra mim administrar os dois canais. O que que eu fiz? Falei, vou juntar todos os meus assuntos, que geralmente é plantas e artesanato. E alguma coisa da minha casa, coisas da vida, uma viagem. E vou pôr tudo no Celebrando Verde, porque fica mais fácil pra eu administrar. Por isso, eu mudei o nome do canal. De Celebrando Verde, pra Celebrando Verde e a Vida. Porque eu mostro coisas da vida, né? Além de plantas, né? Celebrar o verde é plantas e outras coisas. Então, é isso, gente. Provavelmente, vai ter mais vídeos que eu vou colocar aqui no canal Celebrando Verde. Que eu vou... Vídeos mais antigos, que estão salvos no meu notebook. Que eu vou, de vez em quando, colocar ele nesse canal. Tá bom? Vou replicar o vídeo. Então, assim, até a Margarete... Viu, Margarete? Você falou assim, não tô entendendo nada. Eu deveria ter feito um videozinho, explicativo, antes de colocar o vídeo. Só que eu ia ter que pôr no editor de novo aquele vídeo. Pôr no editor, fazer um vídeo antes, né? Como eu tô fazendo esse agora, né? Explicando. E depois vim o vídeo. Então, só queria dar essa explicação e bora pro vídeo aqui. E voltando a falar do vídeo aqui. Ah, então, quem não viu o vídeo lá que eu coloquei anterior a esse aqui, é isso, gente. Dá um pulinho lá, quem quiser aprender a fazer as latinhas de uma forma diferente, com textura acrílica. Fica muito legal. Inclusive, eu quero fazer mais. Assista um vídeo que eu acho que quem gosta de artesanato e quer reaproveitar latinhas e fazer dessas latinhas vasos, vai valer a pena. Mas, voltando, vamos falar aqui do meu pezinho de porta. Vou abaixar a câmera pra vocês verem. Pessoal, o que que aconteceu aqui? Eu desmontei o que eu já tinha feito, né? Eu tirei, descolei tudo. Deu um bom trabalho tirar toda a cola desse tecido. Tanto é que a garrafinha, ó, já tá cheia de areia. Eu deixei um pedacinho, porque ela já tá bem pesada. Ó, areia que eu coloquei, que eu já tinha colocado. Mas, eu descolei tudo. Descolei tudo. Por quê? Vou explicar pra vocês. É, quando eu fiz aqui, o gatinho aqui, ó. Aqui, essa parte de baixo. Ficou muito pra dentro, assim. Eu não gostei. Quando eu cismo com uma coisa... Então, eu quero que ele apareça mais aqui, ó. Ele ficou feio aqui, porque ele ficou enfugado. Essa parte de baixo do gatinho, tá? Eu vou até fazer uma marcação aqui. Então, eu quero que o gatinho fique mais pra cima. Que apareça ele inteiro. É, quero... Ó, eu dobrei. Eu cortei mais um pedaço. Aqui embaixo. E eu cortei aqui, ó. Mais um pedaço, mais uma tira. E eu quero que ele fique assim. Aí, eu descolei, né? Tô explicando pra vocês, porque... Essa é a segunda fase do vídeo, né? E aí, agora eu vou colar já com areia dentro, que eu já tinha colocado. Aqui, eu fiz uma marcação. Ó, eu fiz uma marcação aqui, até onde que eu quero que vem o gatinho. Já tinha feito a tirinha, que eu mostrei pra vocês. Então, eu sou assim, gente. Se eu acho que não tá legal... Eu tinha deixado também muito pano aqui embaixo. E na hora de colar aqui embaixo, ó. Nessa parte, fica muito tecido, atrapalha. Já tinha feito uma bolachinha aqui, ó. Já tava até a cola aqui, ó. Que vai aqui embaixo. Mas aí, eu vou mostrando. Então, eu vou colar de novo. Vou ligar a cola. Fecha bem aqui, né? Já tá com areia. E vou colar de novo. Essa é a partir da costura. Dessa forma aqui, ó. Vamos voltar a fazer. Aí, eu vou colar. Como vocês viram que eu... Eu colando da... Né? A costurinha aqui, tudo. Vou fazer isso aqui. Vou colar aqui embaixo. E vou voltando com vocês. Deixa eu ligar o ferro, que eu volto com vocês. O ferro esquentou. Então, vamos lá. Esse aqui é outro dia, tá? Tá? Parece que a cola não tá. Tá? 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 Colar bem coladinho, né? Pra ele não sair do lugar o tecido, né? Certo? Agora, eu venho com essa parte. Verifico se tá centralizado aqui. Verifico se tá centralizado aqui. Tô passando mais cola aqui, gente. Pra ficar bem... Bem coladinho aqui. Tira esses fios. A cola quente ajuda muito. Ó. Agora, colou bem aqui, né? Ó. O preto, né? Às vezes a gente não enxerga direito o preto, né? Agora, eu vou virar assim. Tá mais pesado, porque agora eu pus areia já, né? Deixa eu colar um no outro aqui. Vou passando cola aqui... Na garrafa, e já venho com o tecido colando tudo. E se não colar, a gente vai pondo mais cola, né? Essas dobrinhas, a gente vai ajeitando. E aqui, nessa parte que tá o desenho aqui, a gente tem que fazer ela bem certinho assim, ó. É isso que tinha acontecido. Ela tava ficando... Ficou dobrado, sabe? Não ficou um acabamento bonito. E eu me incomodei. Falei, não, tem que ficar bonitinho. Né? Esse pezinho aqui, eu acho que... Eu vou dar ele pra minha filha. Porque ela falou que tá precisando de pezinho. Vou dar pra ela. Pezinho de porta, parece que não, né, gente? Mas é uma coisa que usa tanto, que é tão bom. Porque esse negócio de porta bater, né? Às vezes um vento, é muito ruim, né? Vou arrumar aqui. Vou mais pra cá. Pronto. Ai, queima a mão. A gente vai queimando a mão, né? Tem jeito. Então, ficou assim, ó. Ó, com colinha aqui, mas não tem problema. Ficou assim. Agora, eu vou vir com essa parte aqui. Já tava até com cola. E arrumar bem direitinho aqui, ó. Vê o lado que tá mais bonitinho. Ó, aí, vocês veem que o gatinho, ó. Olha como ficou melhor do que tava antes. Ficou melhor. Agora, eu vou deixar assim e vou colar aqui. Vamos ver se ela fica de pé. E é como eu falei, gente. Vocês podem encher com areia antes ou depois, deixando aberto aqui, né? No caso aqui, como eu já tinha feito e tô refazendo. Eu tô colocando o tecido, né? Revestindo depois, né? Mas... Aqui põe bastante cola pra não soltar, tá, gente? E centraliza bem. Pronto. Acho que ficou bom. Agora sim, olha. Olha, o gatinho ficou muito mais bonitinho. Essa parte de baixo eu tinha... Tava muito pra dentro. Entrando lá. E eu falei, não, não, não. Fiz tudo de novo. E eu quero mostrar uma coisa bem feitinha pra vocês, né? E pra quem vai usar também, né? Ficou muito mais charmoso, assim. Porque mesmo que fica franzidinho aqui perto da orelha, ó. Não tem problema, ó. Como aparece bem. Eu amei esse peso preto com o gatinho. Um azul, né? Um verde água. Deixa eu ver se colou bem. Beleza. Agora tá quase pronto. Agora é só a gente ajeitar aqui, ó. Eu vou pôr um pinguinho de cola aqui. Aqui, ó. Pra ficar bem juntinho aqui as partes. Ó. Tá? Precisa pôr tudo. Eu pus só aqui na beiradinha. Porque agora... A gente ajeita bem. Aqui, ó. E amarra. Aqui, a gente pode amarrar com fio de sisal. E eu tinha separado uma tirinha dele mesmo. Pode pôr um outro tipo de fitinha. Ó. Ficou lindo. Deixa eu ver se eu vou pegar uma outra fitinha. Eu vou... Acho que eu vou pôr o sisal. Por enquanto, eu vou pôr o sisal, tá? Deixa eu ver aqui. Vou dar umas voltas, assim. Esse sisal, ele é muito felpudo. Não gosto muito, não. Mas... Mas ele fica num estilo bem legal, rústico, né? Depois, se eu não gostar, eu ponho uma fitinha. Mas aí, eu quero fazer uma fitinha bonitinha desse tecido mesmo. Fazer bem... Esse aqui ficou com fiapo. Porque eu não... Ó, eu não fiz acabamento. Fica legal também. Fica bem rústico, né? Ó. Aí, a gente dá uma ajeitada aqui. Faz um laço. Vou cortar um pedaço. Olha. Achei ele muito felpudo, mas... Mas eu já fiz bastante artesanato com ele. Então, ficou assim, gente, ó. Olha. Deixa eu pôr longe pra vocês verem. Olha como ficou muito mais bonito. Certo? Agora, o vídeo... Na sequência desse aqui... Mas eu vou fazer na sequência, mas eu não vou colocar no canal junto. Porque esse vídeo aqui ficou muito grande. Na sequência desse aqui... Tem uma linha vermelha aqui. Eu vou... Eu vou fazer o vídeo, o outro pezinho de porta. Que vai pro meu quarto. É mais um pezinho de porta, assim, diferente, mais romântico. Um facinho de fazer. E vai ficar lindo. Lindo de viver. Ó, gente. Tá pronto. Então, aqui tá esse. Né? Deixa eu dizer. Esse. Que eu fiz aquela costura invisível aqui. Ó, esse também ficou lindo. O gato é maior, ó. Podia até fazer o gato menor, né? Mas... Eu fiz o gato. Costurei ele, né? Com um zigue-zague na coisa. E depois é que eu fui fazendo em volta, né? Então, o gato acabou ficando grande, né? Mas eu quero fazer mais coisas com esse gatinho aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Tá bom? Os dois pezinhos. Com os dois pezinhos, o travesseirinho, né? Que lindo que ficou. E o... E a garrafinha super pesadinha. Eu vou pesar agora pra vocês verem. Ó. Vamos ver quanto que ficou. Já pronto, né? Ó. Ele tá com 1,3 kg. Já com tecido e tudo. De areia aqui, deve ter 1,2 kg. Né? Porque tem forro, tem plástico, né? Esse daqui... Tô apaixonada, gente. Ó. Vamos ver. Esse ficou com 1,4 kg. Aí, lógico. Descontam ter um pouquinho de tecido. A garrafinha. 1,3 kg, por aí. Mais ou menos, né? Então, é isso, gente. Pesinho de porta é mais um rinuzinho. Bom, então, é isso, pessoal. Vou finalizando o vídeo aqui, né? Com as minhas artes. Com a minha costura criativa. Meus pezinhos de porta. Né? Olha. De gatinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, pessoal, não deixem de curtir o vídeo. Comentem. Se inscrevam no canal, quem gostou do... Está gostando dos meus conteúdos, tá bom? Compartilhem com seus amigos. Tem muita gente que gosta de costura. Que gosta de criativa. Que gosta de fazer coisas, artesanato. E vão gostar, provavelmente, do vídeo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.